Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus E sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar, no amor de Jesus Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior Maria passa na frente, me pisa na cabeça da serpente Intercente junto a Jesus, cruz na grada seja minha luz Maria passa na frente, me pisa na cabeça da serpente Intercente junto a Jesus, cruz na grada seja minha luz Maria passa na frente, me pisa na cabeça da serpente Intercente junto a Jesus, cruz na grada seja minha luz Maria passa na frente, me pisa na cabeça da serpente Ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado direito de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne Na vida eterna, amém Que nesse momento, esse primeiro mistério Nossa Senhora possa cobrir a todos os pacientes que estão dentro desse hospital A todo o arquivo de trabalho que está na linha de frente E em todos os doentes Que Maria passe na frente e pise na cabeça desse vírus E que ela interceda a seu Filho Jesus Por cada um de nós Que Deus tenha misericórdia de toda a humanidade Pede a Mãe que o Filho atende Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome E interceder a Deus Para que Ele tenha misericórdia de toda a humanidade E a casa do nosso Senhor Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Tchau 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 Deus é maior, Deus é maior, Maria passa na frente, e pisa na cabeça da serpente, em desejo junto a Jesus, cruz da grana seja minha luz. Maria passa na frente, e pisa na cabeça da serpente, em desejo junto a Jesus, cruz da grana seja minha luz, Maria passa na frente, em desejo junto a Jesus, cruz da grana seja minha luz. Maria passa na frente. A nossa? Estai do céu, santificado seja o pó. Não pode até tentar, mas nunca vai se derrubar, você pode até cair, mas logo vai se levantar. Sempre Maria, como a palavra, sempre no amor de Deus, cruz da grana seja minha luz. Maria passa na frente, e pisa na cabeça da serpente, em desejo junto a Jesus, cruz da grana seja minha luz. Maria passa na frente, e pisa na cabeça da serpente, em desejo junto a Jesus, cruz da grana seja minha luz. Maria passa na cabeça da grana seja minha luz. Maria passa na cabeça da grana seja minha luz. Maria passa na frente, e pisa na cabeça da serpente, em desejo junto a Jesus, cruz da grana seja minha luz. Maria passa na frente, e pisa na grana seja minha luz. Maria passa na frente, e pisa na cabeça da serpente, em desejo junto a Jesus, cruz da grana seja minha luz. Maria passa na grana seja minha luz. Maria passa na frente, e pisa na cabeça da serpente, em desejo junto a Jesus, cruz da grana seja minha luz. Maria passa na frente, e pisa na cabeça da serpente, em desejo junto a Jesus, cruz da grana seja minha luz. Maria passa à frente De até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus E sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Como virá O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Me pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Me pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Me pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Me pisa na cabeça da serpente